Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vida Saudável. Hoje, temos um tema muito importante para discutir, especialmente para aqueles que estão começando a perceber aquelas manchinhas indesejadas aparecendo na pele, principalmente após os 60 anos. Vamos entender juntos as verdadeiras razões pelas quais essas manchas surgem e como você pode se livrar delas, de maneira simples e natural. Fique com a gente até o final, porque este vídeo está cheio de dicas valiosas que podem transformar a saúde da sua pele. E lembre-se, este conteúdo é apenas para fins educacionais, então sempre converse com o seu médico se tiver preocupações com a sua pele. Vamos começar entendendo o que são essas manchas de idade e por que elas aparecem. A principal causa, sem dúvida, é a exposição excessiva ao som ao longo dos anos. Embora um pouco de luz solar diária seja excelente para a saúde, ajudando a aumentar os níveis de vitamina D e a produção de serotonina, o hormônio da felicidade e o excesso de sol pode ser prejudicial. A radiação ultravioleta UV do sol danifica o DNA das células da pele, causando queimaduras solares e inflamação. Com o tempo, a pele se torna mais frágil e começa a produzir mais melanina, o pigmento responsável pela cor da pele como uma forma de autoproteção. É essa produção excessiva de melanina que leva ao surgimento das manchas esculturas, também conhecidas como manchas senes. E não se preocupe, mais adiante neste vídeo, vamos discutir maneiras de proteger sua pele e evitar o surgimento dessas manchas. Além da exposição ao sol, outro fator crucial que contribui para o aparecimento dessas manchas é a falta de antioxidantes no corpo. Antioxidantes são substâncias que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, que são moléculas instáveis produzidas pelo corpo, em resposta a fatores como poluição, fumo e uma alimentação pobre. Se sua dieta é rica em alimentos processados, açúcar, álcool ou se você fuma, sua pele pode sofrer os efeitos desses radicais livres, o que aumenta a produção de melanina e, consequentemente, o surgimento das manchas. Mas não se preocupe, ao longo deste vídeo vou compartilhar algumas estratégias simples para aumentar os níveis de antioxidantes no seu corpo, mantendo sua pele saudável e radiante. Agora, vamos falar sobre um terceiro fator que muitas vezes é esquecido, quando falamos sobre a saúde da pele. A deficiência de zinco. O zinco é um mineral essencial para a manutenção da saúde da pele, pois ajuda a formar uma barreira protetora contra poluição, radiação UV e radicais livres. Infelizmente, devido à dieta moderna, muitas pessoas têm níveis insuficientes de zinco no organismo, que pode contribuir para o aparecimento de manchas esculturas na pele. Comer alimentos ricos em zinco, como carnes magras, frutos do mar e sementes de abóbora, pode ajudar a equilibrar a produção de melanina e prevenir o surgimento de novas manchas. Vamos explorar isso em mais detalhes adiante. Outro fator importante a ser considerado é o controle dos níveis de insulina no sangue. Muitas pessoas não percebem, mas níveis elevados de insulina, algo comum, em pessoas pré-diabéticas ou diabéticas podem contribuir para o aparecimento de manchas esculturas na pele, especialmente em áreas como o pescoço e as axilas. Isso acontece porque o excesso de açúcar no sangue se liga a proteínas como o colágeno e a elastina, danificando-as e tornando a pele mais vulnerável aos danos causados pelo sol. Então, manter uma alimentação equilibrada e controlar os níveis de açúcar no sangue. Não é apenas bom para a sua saúde geral, mas também para a aparência da sua pele. E não podemos esquecer das mudanças hormonais, que também desempenham um papel significativo no surgimento dessas manchas. Durante a menopausa ou gravidez, por exemplo, os níveis de estrogênio e progesterona nas mulheres mudam drasticamente, afetando a capacidade da pele de se regenerar. Como resultado, a pele pode começar a produzir mais melanina, levando ao surgimento de manchas esculturas. Nos homens, a queda nos níveis de testosterona, à medida que envelhecem, também pode desencadear desequilíbrios hormonais que afetam a saúde da pele. Mais à frente no vídeo, vou falar sobre algumas formas de equilibrar seus hormônios de maneira natural para manter a pele saudável. Existem também outros fatores que podem contribuir para o aparecimento dessas manchas indesejadas. Por exemplo, inflamações crônicas no corpo, o uso prolongado de certos medicamentos, como analgésicos e diuréticos, e até mesmo a anemia, que enfraquece a pele ao longo dos anos, tornando-a mais suscetível ao aparecimento de manchas senes. Mas calma, não vamos deixar você sem solução. Neste vídeo, vamos explorar estratégias para reverter e prevenir essas manchas de maneira eficaz. Vamos começar falando sobre como clarear as manchas que você já tem. Uma solução simples e eficaz é o uso de soros que contenham vitamina C, niacinamida e ácido glicólico. Esses ingredientes são poderosos quando se trata de renovar a pele e reduzir a hiperpigmentação. A vitamina C, em particular, é um antioxidante potente que ajuda a clarear a pele e a proteger contra novos danos. Já a niacinamida e o ácido glicólico promovem a renovação celular, deixando sua pele com uma aparência mais jovem e saudável. Além disso, é fundamental aumentar a ingestão de antioxidantes através da alimentação. Alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas, pimentões e vegetais verdes, são excelentes para manter a pele protegida e saudável. A vitamina C não só ajuda a clarear a pele, mas também é essencial para a produção de colágeno, uma proteína que mantém a pele firme e elástica. Além disso, aumentar o consumo de selênio, encontrado em alimentos como castanhas do Pará e o etnó, presente em ovos e laticínios, pode ajudar a fortalecer a barreira natural da pele e prevenir o surgimento de novas manchas. A exposição ao sol também deve ser controlada, mas sem eliminar completamente os benefícios que o sol pode trazer para a sua saúde. A exposição moderada ao sol, especialmente nas primeiras horas da manhã, é essencial para a produção de vitamina D que fortalece os ossos e o sistema imunológico. No entanto, é importante nunca deixar a pele queimar. Sempre que possível, use protetor solar de amplo espectro para proteger a pele dos raios UV, que são os principais causadores das manchas de idade. Se possível, opte por protetores solares naturais, que são menos agressivos à pele, ao meio ambiente. Outra dica importante é evitar hábitos que aceleram o envelhecimento da pele, como fumar, consumir álcool em excesso e comer alimentos ricos. Em açúcar e olas vegetais processados, esses hábitos não só contribuem para o surgimento das manchas senes, como também prejudicam a saúde de todo o organismo. Portanto, adotar um estilo de vida mais saudável com uma alimentação balanceada e a prática regular de atividades físicas é fundamental para manter a pele bonita e jovem por mais tempo. Não se esqueça de monitorar a sua pele regularmente. Preste atenção a qualquer mudança nas manchas já existentes ou ao surgimento de novas manchas. Se notar algo suspeito como mudanças na cor, forma ou tamanho das manchas, consulte um dermatologista para uma avaliação completa. A prevenção é sempre o melhor remédio, e detectar qualquer problema de pele precocemente pode fazer toda a diferença. Para resumir, as manchas de idade são causadas por uma combinação de fatores, incluindo exposição ao sol, falta de antioxidantes, deficiência de zinco, níveis elevados de insulina e desequilíbrios hormonais. Além disso, o uso prolongado de certos medicamentos e inflamações crônicas também podem contribuir para o surgimento dessas manchas. Mas com as dicas certas e uma rotina de cuidados adequada, é possível prevenir e até reverter essas manchas mantendo a pele saudável e radiante à medida que envelhecemos. Se você achou este vídeo útil e quer saber mais sobre como cuidar da sua pele e envelhecer com saúde, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações. Muito obrigado por assistir e desejo a todos vocês muita saúde, riqueza e felicidade. Até a próxima!